Atenção! Foi dada a partida para o oitavo par e o clássico derby clube. Partida boa lá por lá, apanhando lá por fora, Falcon Wild toma a ponta, vai fugindo um corpinteiro, Bolon de Ouro em segundo, Business Jet, corre em terceiro, Enemples Ultra corre em quarto, em frente ao torno da primeira passagem, e Bolon de Ouro ponteiro, um corpinteiro, Falcon Wild ocorre em segundo, aberto, Business Jet, corre em terceiro, Jetpack Running ocorre em quarto, Enemples Ultra em quinto, Duboni em sexto, Fazendeiro afastado em sétimo, 2.400 finais, e junto a Série Quintena, Bolon de Ouro tem um corpinteiro, meio corpo, cabeça, Falcon Wild ocorre em segundo, na terceira colocação, Business Jet, em quarto lá por dentro, Jetpack Running, em quinto aberto, vai aparecendo, Enemples Ultra, na sexta colocação, Duboni, em sétimo, corre em fazendeiro, vão em direção da seta dos dois mil metros, e junto a Série Quintena, Bolon de Ouro, ponteiro, tem meio corpo, levantado, em Falcon Wild em segundo, 2 e 3, Business Jet em terceiro, um corpinteiro, aberto, Jetpack Running ocorre em quarto, vários Duboni por dentro em quinto, Enemples Ultra corre em sexto, Fazendeiro em sétimo, vão do Nenice a reta oposta, e juntinho a Série Quintena, Bolon de Ouro, ponteiro, um corpo, meio corpo, levantado, para Falcon Wild ocorre em segundo, 2 e 3, Jetpack Running ocorre em terceiro, Deus Injet em quarto, Enemples Ultra em quinto, Duboni em sexto, um corpinteiro, Fazendeiro em sétimo, pisar a seta dos mil e quinhentos, e Bolon de Ouro por dentro, Falcon Wild por fora, um corpinteiro, Jetpack Running ocorre em terceiro, cabeça, Deus Injet em quarto, um corpinteiro, lá para fora, Enemples Ultra, ocorre em quinto, Duboni em sexto, Fazendeiro em sétimo, passam da primeira, para a segunda metrada reta, aposta do clássico, o Derby Club, e junto a Série Quintena, o ponteiro, é Bolon de Ouro, Falcon Wild, sempre apanhando, ocorre em segundo, e avança por fora, Deus Injet em dois e três, corpinteiro, meio corpinteiro, Jetpack Running ocorre em quarto, Duboni em quinto, em sexto, Enemples Ultra, em sétimo, Fazendeiro, terminar a reta, aposta, e Falcon Wild, tomou a ponte, fugiu um corpinteiro, Bolon de Ouro ocorre em segundo, Deus Injet, corpinteiro, Jetpack Running ocorre em quarto, Duboni em quinto, Enemples Ultra, vai se atrasando para a sexta colocação, Fazendeiro em sétimo, passam da primeira, para a segunda metrada, grande curva, e Falcon Wild, aponteiro, um de luz de vantagem, Bolon de Ouro em segundo, Deus Injet, empurrado, o quarto em terceiro, lá por fora, vai avançando, Jetpack Running em quarto, Duboni em quinto, Enemples Ultra, o quarto em sexto, Fazendeiro, afastado em sétimo, contorna a curva de chegada, e entram pela reta final do Clássico Derri Club, e o ponteiro é Falcon Wild, um corpinteiro, Bolon de Ouro em segundo, Duboni, lançado por fora, o quarto em terceiro, Enemples Ultra, lá por dentro, em quarta, quatrocentos do vencedor, na ponta, Falcon Wild, e tem um corpinteiro, de luz de vantagem, Duboni por fora, Tomossini tenta descontar sobre o ponteiro, Falcon Wild por dentro, e Duboni por fora, Duboni por fora, vai livrando cabeça e pescoço, em vantagem, Falcon Wild, corre em segundo, dois e três, Bolon de Ouro em terceiro, a trezentos do vencedor, na ponta, Duboni, é Brigador Valente, vai embora, tem dois e três, lá por dentro, Falcon Wild, o quarto em segundo, lá por dentro, Enemples Ultra, tenta a terceira, sobrebolão de ouro, Jetpack Running, a quarta aberta, em quinto, tenta na quarta, terceira, um vareide Duboni, vários e vários, cruzam a faixa final, Duboni, Falcon Wild, Jetpack Runner, Bolon de Ouro, Não Plus Ultra, Building Jet, e por último, Fazendeiro.